Diego Maradona, Ronaldinho Gaúcho, Cafu e Juan Sebastián Verón. Eles foram apenas algumas das estrelas do futebol mundial que participaram do Amistoso pela Paz. O evento ocorreu ontem no Estádio Olímpico de Roma e foi promovido pelo Papa Francisco. O objetivo do jogo era arrecadar fundos para ajudar crianças necessitadas na Argentina e no Congo, além das vítimas do terremoto na Itália em agosto. Também participaram da partida o francês Erika Bidal, o português Rui Costa e jogadores ainda na ativa, como o italiano Francesco Totti e o argentino Diego Perotti. O futebol é um dos esportes mais importantes do mundo e temos que utilizá-lo para eventos como este. É importante ajudar as crianças e enviar mensagens de pais, disse Perotti. O jogo terminou 4 a 3 para o time de Ronaldinho Gaúcho. De acordo com a organização do evento, 20 mil pessoas assistiram a partida no Estádio de Roma.